O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar a ex-secretário de Educação da Paraíba, acusado por desvio de recursos para desbloquear os bens. Na ação penal a que responde em primeira instância, José Artuviana Teixeira é acusado pelo Ministério Público de integrar uma organização criminosa formada para desviar recursos públicos na Paraíba, principalmente dos setores de saúde e educação. Há menção à prática de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos e outros crimes relacionados a atividades de organizações sociais na área de saúde, fraudes e inexigibilidade indevida de licitações. Em primeiro grau foram bloqueados os bens do ex-secretário e dos demais acusados como forma de garantir eventual reparação dos desvios, estimados em R$ 134,2 milhões e o pagamento de multa pelos ilícitos em caso de condenação. O Tribunal de Justiça da Paraíba denegou o mandado de segurança e manteve o bloqueio de bens. Ao indeferir liminar em recurso em mandado de segurança, o presidente em exercício do STJ, ministro Jorge Mussi, apontou que as questões levantadas pela defesa são as mesmas que deverão ser examinadas pelo STJ, quando do julgamento do mérito do recurso, o que inviabiliza a interferência do tribunal neste momento processual. Além disso, segundo o ministro, o pedido do ex-gestor não se enquadra nas hipóteses previstas para concessão de tutela de urgência durante o plantão judiciário.